Durante sete dias, a comunidade de Achada Grande Trás foi transformada pela missão Achada Jovem, uma iniciativa que resultou da colaboração entre a escola de futebol da Achada Grande Trás, EFAT, e um grupo de seis voluntários portugueses, composto por três mães e três filhos, realizaram formações em jornalismo, marketing digital e empreendedorismo. Numa comunidade marcada por problemas sociais e falta de oportunidades, 45 jovens participaram em formações intensivas em jornalismo, marketing digital e empreendedorismo. A missão permitiu passar para os jovens algumas noções sobre algumas áreas e profissões que poderão ou não ser seguidas no futuro. É um projeto muito importante porque vai aqui despertar aos nossos jovens aqui da comunidade e a curiosidade sobre estas três profissões. Mas mais do que isso é ter jovens num espaço propício para aprenderem, para ocupar os tempos livres durante o período de férias. E é esse o principal objetivo que nós temos aqui nesta atividade, que é uma experiência que nós temos aqui que é piloto, mas que pretendemos realizar mais atividades do tipo para o ano, dependendo de como está a ocorrer esta e parece que está a ocorrer muito bem. Muitos têm potencialidades que devem ser exploradas. Têm muitos talentos, tocam instrumentos, cantam, dançam, têm habilidades que já vêm de família, como a venda do peixe, doces, têm muita coisa. Falta-lhes, às vezes, um líder, uma pessoa que venha de fora dedicar um bocadinho do seu tempo para os organizar. Portanto, seria interessante voltar, mas que há com uma programação que não fosse para uma semana, mas mais estendida no tempo. A missão terminou numa gala onde foram apresentados os projetos desenvolvidos pelos jovens, trabalhos que podem ajudar a comunidade e a mostrar que vale a pena participar em ações do género. Qualquer oportunidade de formação que passe, pese bem, mesmo que uma semana, permite muita gente acreditar. Ah, uma semana, vale a pena ver uma formação de uma semana. Não, durante aquela semana ali, um prêmio de chucusa, foi uma formação intenso, que vale a pena ter aquele diploma lá. Cai o pano na primeira missão achada jovem, com o gosto de Quero Mais. E já há planos para continuar com esse tipo de iniciativas, que poderá ter impacto positivo não só na comunidade, como também em outras zonas da ilha e de Cabo Verde.